Eu vou trazer pra você agora a reportagem que ficou pronta neste momento O motorista do caminhão que arrastou o carro de criminosos por mais de um quilômetro Essa imagem rodou o Brasil nas últimas horas Ó, aí Anguera, São Paulo, o caminhão vai levando As pessoas não sabem o que tá acontecendo, falam, pelo amor de Deus Não sabe que é um motorista de caminhão trabalhador arrastando criminosos Esse motorista do caminhão vai falar pela primeira vez Ele conta o que ele pensou na hora da abordagem Essa imagem tá correndo o Brasil, tá impressionando todo mundo Inclusive quem passava ali pela rodovia Anguera O motorista do caminhão estava com dois colegas dentro do veículo Quando foi abordado por criminosos armados E aí eles foram arrastados, olha só E você vai saber como terminou essa história Vem cá, o motorista do caminhão vai falar pela primeira vez Converse agora com a repórter Maria Carolina Paz Ela está nesse caso Sabe o que a gente descobriu? Que o motorista do caminhão é telespectador aqui do balanço Roda, vamos ver Voltar para a família Era o que passava na cabeça do motorista Se tem gente de sobrevivência, querendo voltar pra casa Quem fala pela primeira vez com exclusividade ao balanço geral É o homem de 43 anos que tomou uma atitude arriscada Para salvar a vida dele e de três companheiros de trabalho Ele se define como um bicho acuado Que tomou uma atitude de ataque para sobreviver A adrenalina estava alta, muito alta Se eu falar pra você que tinha condições de raciocínio negativo Não tinha, não tinha nem eu e nem eles Tanto é que mesmo pra gente relatar o acontecido Pros nossos superiores estava difícil Até meio gaguejava Como já está acostumado, há mais de 15 anos como motorista de caminhão Saiu naquele dia para mais um trabalho Em um centro de distribuição perto de Jundiaí O veículo foi carregado com eletrônicos por volta das 6 horas e 50 minutos da manhã do sábado Naquele dia, a equipe saiu sem escolta Cerca de 10 minutos depois, a abordagem dos criminosos aconteceu Fez o sinal de diminuição, né? De velocidade, eu acelerei Aí ele emparelhou novamente Quando ele emparelhou o carona já Com o fuzil E quando eu vi aquela cena, o extinto Como ele estava do meu lado esquerdo Pressionei ele ao guarde-rei Central E... Dei continuidade Dei continuidade Até que o carro veio para frente E nisso, continuei arrastando ele Quem estava neste ponto de ônibus Entrou em desespero Quando viu a cena do caminhão arrastando um carro pela pista O registro foi feito aqui Neste ponto da rodovia Anhanguera A cerca de 40 quilômetros de distância da cidade de São Paulo O motorista levou o carro dos criminosos por um quilômetro O motorista tentou abrir a porta Não conseguiu Aí tentei de todas as formas de desvencilhar dele Consegui que o carro foi para o outro lado E dei continuidade Aí eu parei num posto que tem do outro lado da Anhanguera Dos policiais rodoviários Aí não tive, assim, um atendimento de imediato Porque lá também é blindado Então tem muito barulho Não chegaram a escutar Aí dei continuidade e fui direto para a empresa O veículo ficou bem destruído Com o capô amassado, para-choque e quebrado A lateral que ficou o tempo inteiro em contato com a frente do caminhão Toda danificada A polícia militar e a polícia rodoviária foram acionadas E constataram que o carro havia sido roubado no dia 18 de maio E estava com uma placa clonada No interior do automóvel foi encontrado um celular E um pente com munição para armas de pressão O motorista e os companheiros de serviço não ficaram feridos Receberam apoio na sede da empresa que fica em Osasco Por enquanto, ninguém foi identificado e preso Ele nunca imaginou que passaria por algo parecido A gente vai adquirindo certa experiência com o tempo E certas situações também acarreta isso Nessa situação foi a primeira vez que aconteceu desta forma Porque até então nunca foi assaltado Agora, vida que segue Depois do pesadelo, ele volta hoje a trabalhar Grato por estar vivo A gente não tem que se amedrontar A gente não pode recuar A gente tem que avançar A gente tem que avançar de todas as formas Olha, que você... Está todo mundo comentando aqui essa história Indignado com a ação dos criminosos E aí quando você toma uma atitude Dessa Todo mundo fica chocado Mas olha Ele fez ali Pensando na vida dele Pensando no trabalho dele Pensando nas pessoas que estavam com ele Pensando na mercadoria que estava no caminhão Ele merece Ele merece Os parabéns Ele merece os parabéns Ele merece Entendeu? Ah, Gotino Ele colocou em risco Mas sabe o que acontece? As pessoas estão reagindo de alguma maneira diferente Porque as pessoas não aguentam mais Tanta criminalidade Tanta... A pessoa fica indignada Tanta impunidade Ele foi corajoso Porque se ele é dominado com os dois ajudantes Ele ia ser levado para um cativeiro São Paulo, para quem não sabe É o estado onde mais se rouba a carga no país Segundo é o Rio de Janeiro Agora, uma coisa que ele disse ali Que me chamou a atenção Que ele, depois que se desvencilhou Do carro dos ladrões Ele parou no posto da polícia rodoviária E não atenderam Aí ele resolveu ir embora E foi para a empresa em Osasco E vai voltar a trabalhar Olha que guerreiro que o cara é Entendeu? Olha que guerreiro O cara, vamos embora Vamos voltar a trabalhar Que eu preciso botar a comida na mesa Tem filho para criar Tem família para cuidar E aí Vamos lá.